Mês passado fui visitar uma amiga que mora no mesmo prédio em que minha avó morou há uns 40 anos. Quando estava saindo, no elevador, uma senhora baixinha de vestido amarelo virou pra mim e perguntou, você é a neta da Tereza, né? Fiz que sim com a cabeça e então ela começou a me contar várias histórias de quando elas eram vizinhas e amigas. Seguimos conversando até perto de uma praça e ela disse exatamente assim pra mim, gostei de te conhecer. Meu nome é Geraldina, mas pode me chamar de Dininha. Diz para Tereza que estou com saudades dela. Até mais. Me despedi e segui andando. Quando cheguei em casa, contei pra minha avó que via Dininha e conversei bastante com ela. Minha avó respondeu que a tal da Dininha já tinha morrido faz tempo e ainda me mostrou uma foto dela, exatamente a velhinha com quem conversei. Depois dessa nem passo mais perto daquele prédio. E minha avó acha que uso drogas. Minha avó acha que uso drogas. Minha avó acha que uso drogas.